E na Combinari você encontra a Vaico do Brasil. Atenção você arquiteto, você que está construindo a sua casa, você está reformando a sua casa e não quer usar a cor do PVC branco para o lado externo da sua casa. Olha a solução que a Vaico traz. Nós desenvolvemos essa linha Titan Tech que junta na verdade o melhor dos dois mundos, do alumínio e do PVC. Mas com todas as vantagens de PVC, mas no lado externo a gente consegue trabalhar qualquer cor que você deseja. Pode ser até estilo madeira, pode ser inox, pode ser aço escovado, cotem. É muito bonito. É uma exclusividade da Vaico. E essa exclusividade, eu tenho que tamanho de garantia? Essa linha tem uma garantia de 20 anos para o PVC, então uma janela eu acho com maior garantia em todo o Brasil. Rumo à liderança do mercado, Vaico do Brasil. Acesse vaico.com.br, a Vaico que fica, a fábrica fica em Pomerode, com o telefone 3387-7500. E aqui na nossa região você encontra a Vaico na Combinari, na 4ª Avenida 415, esquina com a 904 no centro de Balneário Camboriú, com o fone 3367-6598. Vaico, para uma vida toda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.